Receitas para a vida Não me diga que tinha uma pedra no caminho, pois as pedras no caminho podem incomodar, doer, inflamar, infeccionar. Ter uma pedra no meio do caminho é questão de dureza, nem todos as tem. Os que as tem rezam para que como se não as tivesse. Pedras, cálculos e rochas se constroem e servem para construir, mas podem destruir. No meio do caminho sempre terá uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho, mesmo que os pedreiros a rejeitem, ela pode ser pedra de tropeço. E mesmo assim ensinar até quando a dor traumatizar. Ter uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Já dizia Drummond, Mateus, Marcos e Lucas. As pedras, elas podem até serem rejeitadas, mas com sua forma, dimensão e encaixe poderá se tornar a angular. Que fique gravado, quer seja na ponta do dedão, no rim ou na bolsa biliar, até mesmo no íntimo do coração. Tem uma pedra no meio do caminho, tem uma angular pedra na estrada da vida. Assina Júlio César Marques de Aquino para o Receitas para a Vida. Receitas para a Vida